Né? É, deixa o like aí, inscreve no canal, compartilha o vídeo aí pros seus amigos Eu vou tomar esses papas aqui lá, os vidros, eu não tenho nada, eu não tenho nada aqui. Eu vou tomar esses papas aqui, eu vou tomar esses papas aqui. Eu vou tomar esses papas aqui, eu vou tomar esses papas aqui. Eu vou tomar esses papas aqui, eu vou tomar esses papas aqui. 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 E ele? Olha lá, ele já faz a coisa. Eles ali, ali. Tem que apostar, ó. Olha a capa. Olha a capa, tem que ficar bonito. Olha a capa, velho. Olha a capa do que, velho. Olha a capa do que. Olha a capa do que. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. para comprar a pecuária só estou com 9 para eu cobrar não, 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 vou trocar é que eu ia ver o cara, apesar dela o cara está rascido para aqui para de todos vem tranquilo vem tranquilo vem tranquilo vem ali vem ali vai tomando vai ter de o que? estou contivido bugou o cara deitou é que tem é que tem é que tem é que tem matei matei p40 preste atenção só o capa matei mais o cara morreu tem um sozinho aquele para gastar de 2 eu estava aqui no meu está ruim de noite eles vamos 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 aqui O que é que eles aqui? Ai, tá bugando Tá vendo? Tá botando botão? Tá tudo brigando Ah, o tchukinha, é miado aqui, miado Ah, o cara vai deixar o finalizar Vem cá, tchukinha, aqui atrás Ah, tchukinha, eu tava tirando no outro Olha, ajudou Olha o cara, muito miado Olha, o cara se vai dar um tiro Miado, véi Ajuda o cara, vai miado Que?